Festas e Eventos TV, um oferecimento de Big Bife, o melhor da carne, 3304-5000. O condomínio Terras do Golf é uma ótima opção de morar bem. Vamos conhecer? Imagine acordar todos os dias e se deparar com 600 mil metros quadrados de área verde preservada. Além de ter pertinho toda a infraestrutura de um verdadeiro clube, como quatro tipos de piscinas, playground, praça do Luau, quadra de tênis, quadra de futebol society, campo de golfe, bar do golfista, salão de festas e espaço gourmet. No condomínio Terras do Golf, você tem motivos de sobra para preferir viver com qualidade de vida e realizar o projeto da casa dos seus sonhos. São lotes a partir de mil metros quadrados. Então, como eu sou engenheiro de formação, eu posso falar que você pode criar a vontade dentro de um lote desse tamanho, desse padrão. Então, você pode criar uma casa terra, se você quiser, muito confortável, ou um sobrado sem usar toda a dimensão do lote. Então, você consegue criar um ambiente familiar muito agradável. Você tem um condomínio que metade dele é área verde. Então, é isso. É impagável. Se você pensar em Campo Grande, a área mais nobre de Campo Grande, estão em volta dos parques, principalmente dos parques centrais. Mas, ora, por que não eu morar num condomínio que tem um parque exclusivo para mim, que é o quintal da minha casa? Esse é mais um dos motivos. No dia do lançamento de mais lotes, os interessados em comprar puderam ouvir depoimentos dos próprios moradores. Nós queremos que as outras pessoas venham para descobrir como é gostoso morar lá. As golfas, a gente tem tudo o que a gente precisa hoje. A gente tem segurança, a gente tem muita paz, muita tranquilidade. Nós temos amigos lá, gente, sabe, muito bacana. E a gente, lá, nós estamos plenamente felizes morando lá. E hoje a gente não pensa em voltar a morar no centro da cidade ou em outro lugar. A gente gosta de morar lá mesmo. Tanto é que nós já estamos adquirindo, inclusive, um segundo lote, né? Aí já para fazer já um investimento. Adquirindo um lote do condomínio Terras do Golfe, além de fazer um ótimo negócio, você dará início a um novo conceito de vida, visitando a paradisíaca Angra dos Reis. Nós estamos iniciando uma campanha que iniciou agora no dia 1º de agosto, vai até dia 30 de setembro. Todos os clientes que estão adquirindo o seu lote não é sorteio. Na hora, eles estão ganhando com o acompanhante uma passagem aérea, com traslado, tudo incluso para os melhores hotéis do Brasil, né? Que é o hotel do Frade, em Angra dos Reis. Acesse o nosso site www.eventostv.net e reveja as matérias quantas vezes você quiser. Aproveite para compartilhar com seus amigos pelas redes sociais. Festa e Eventos TV. Você e todo mundo vê.